Para começar o Esporte 10 de hoje, festival de Jiu-Jitsu na Academia Kalazans Camargo, inclusive com a presença do campeão mundial Juninho Kalazans. Dá uma olhadinha aí no Esporte 10. A CIDADE NO BRASIL É muito importante essa iniciativa do Kalazans de fazer esse campeonato interno, principalmente para o pessoal iniciante ter esse contato novo com o pessoal que está competindo. Então é super válido isso aí, os alunos vêm e perdem esse medo de competir, que é o que dá o âmbito no Jiu-Jitsu. Então, muito bom vêm participar desse tipo de campeonato. Força! A CIDADE NO BRASIL E aí galera, hoje eu estou prestigiando o campeonato aqui, o interno da Kalazans. Me falar da importância desse campeonato aqui, para a galera iniciante. É muito importante competir nesse campeonato para poder ter uma desenvoltura melhor, para poder competir em alto nível depois. É tipo uma escada, você vai subindo degrau para degrau. É isso aí, moço! É isso aí, moço! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.